Ah, aqui não dá pra trocar a cor dela, que mancada. Mancada isso, hein? Vamos ver se a pessoa vai de novo aqui. Oh, agora tem dinheiro. Nada disso parece me ajudar. Sobe 12, desce 10. Hum, cai 2, sobe 10. Sobe 7. Hum. Isso eu equiparia aqui. Ok. Ok. Nossa. Tapão na cara. Hum. O que é isso? Não tem nada mais um monstro da área. Não tem nada mais! Eu estou com o inimigo! O que é isso? O que é isso? Ele tirou a máscara! O que é isso? 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 Não tem nada mais que os Tami-kusa. A母親, você vai fugir! Não, não vai fugir. Eu já morri aqui. Eu já morri aqui. Você é a princesa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, mas se você não da vontade de me expressar, você também vai morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Você vai morrer aqui. Aqui é o meu nome. Aqui é o meu nome. Ele é uma caipira. Tudo bem, mas? Isso é o que eu acredito, a minha cabeça é a minha cabeça. Eu vou morrer. Não me deixe de me deixar. Aqui, eu vou fazer o meu inimigo. Aqui, eu vou terminar. Não, não, não! Ok, esse soldado é um pouquinho mais difícil de bater. Porque outra vez que ele vai cair no chão, ele vai dar um pisão. Aqui, eu vou fazer o meu cuidado. O que é isso? O que você acha? Nossa Senhora... Na boa, eu chamaria ela de Sol, já tava bom demais. O que é que é isso? É... Mad Max? Mad Max Fury Road, que é assim, né? O que é isso? Não sei, só sei como bateu. Opa! 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 Aperte! E aí Quase que eu não vi aquela bomba. Ola! Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que dano escroto, cara. Olha. Meu, o cara me acertou dois golpes. Que mancada. Tudo do início. Do início. Ah, você tá me tirando. Ah, eu sou o líder. Aquele golpe que eu dei para a direita foi de propósito. Eu vi que tinha uma bomba ali dirigindo ela. Mas essa bomba eu não tinha visto. O cara me arremessou longe. Nossa, bom trabalho. Fiquei de costas. Fiquei de costas. Fiquei de costas. Fiquei de costas. O que é isso? Ah, tô atirando, né? Seu comédia! Um combo! lym... ... You know, Ari, me one of them are here. Huh? What are you saying? I'm Code of Princess. There's also a purpose. But... ...Lie and everybody here... What are you talking about? É, não é hora de ser dramática. Que aleatória! Arsene? Eu tenho uma amizade do meu irmão. Eu tenho uma amizade do meu irmão. Ah, eles têm uma história de amizade quando eu era criança. Meu Deus. Não. Eu tenho uma amizade do meu irmão. Solange... Eu tenho uma amizade do meu irmão. Eu tenho uma amizade do meu irmão. Não. Eu tenho uma amizade do meu irmão. Vou embora só. Eu também vou embora. Bem, vamos embora. Eu também vou embora. É... Fica. Fica. Ficou! Ficou. 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 Hum... Ah, eu posso jogar com uma velha agora Que legal Caiu a autoridade, aumenta a piedade Diminui a defesa, aumenta a... 20 Caiu a autoridade, aumenta a piedade Hum Esse Verdandi aqui provavelmente é uma tradução errada, tá? Deve ser Beeldandi Porque V e B em japonês é misturado, né? Na verdade não tem V em japonês E Beeldandi seria a... Deusa... Nórdica... De alguma coisa, não lembro agora Já que esse jogo mistura tanta coisa, né? Esse gato é muito safado Tem nada de útil pra ele vender Cemitério de novo Acho que eu vou jogar só mais essa e vou parar, hein? Eu devia ter parado antes É, faz sentido Nem vou perder nenhum tempo Oh, que da hora Oh, que da hora Ah, saca Já era Sucesso Ó Eu matei só um inimigo na fase Subi de nível pra caramba Será que o tempo conta pra experiência? Força Ah, isso aí Cansei Deixa eu ver o que vem depois, vai The Crypt King Ok Não Negado Outro dia eu jogo isso Diferença, né? Alegra, seu inútil Uh, cansei mesmo E o Free Play? O que tem aqui? Eu não entrei ainda Ah, tá São as fases que eu já passei É, as fases de bônus são mais interessantes mesmo Nossa, tem um monte ainda É, nem tantas assim, né? Mas tem bastante Tem duas cores? Podia ter umas cores de palhaçada, né? Ah É isso aí Até a próxima Não sei se amanhã eu jogo Ou só depois de amanhã Mas Voltarei Até mais